Opa, aqui é o Danilo Mazuquim. Vamos falar agora sobre os anúncios que eu não encontro no Google Ads. Os meus anúncios, eu não estou encontrando. Eu digitei bonitinho lá os termos dos grupos de anúncios do Google, mas quando eu acesso o Google, digito esses termos, eu não encontro. Eu vou no Google Ads, mostra que está ativo, tem até impressão, está tendo até clique, mas eu não encontro o meu anúncio dentro do Google Ads. Bom, o primeiro ponto é que o seu anúncio, ele pode não ser exibido, não aparecer para você por diversos motivos. Quando nós vamos no Google e nós ditamos um termo de pesquisa, acontece um leilão. A cada vez que nós clicamos lá na lupinha ou damos um enter, é um leilão que acontece. Então tem você anunciante querendo aparecer e tem diversos outros anunciantes também querendo aparecer. E na primeira página nós temos apenas sete posições para poder serem preenchidas com os anúncios. Então pode ser que talvez naquele leilão você não ganhou uma posição. Pode ser que você nem participou desse leilão. Danilo, mas por que eu não participaria do leilão? Pode ser que você tenha um orçamento baixo, possa ser que você colocou uma campanha para rodar 24 horas e não tenha um orçamento suficiente para poder rodar nessas 24 horas. Então o Google tem que ficar fazendo você participar de leilões esporádicos para que você possa aparecer em diversos horários alternativos. Pode ser que, de fato, o teu índice de qualidade associado ao teu CPC máximo, que forma o teu AdRank, ele não tenha tido um valor em que permitisse que você assumisse uma posição dentro do leilão, ou melhor, dentro dos espaços publicitários. Você ficou com uma nota baixa se comparado à sua concorrência. Possa ser que local geográfico que você está pesquisando, a cidade que você está pesquisando, o bairro que você está pesquisando, não esteja segmentado dentro da sua campanha no Google Ads. Pode ser que o idioma do Google Ads que você esteja procurando não esteja segmentado na sua conta, na sua campanha dentro do Google Ads. Você, por exemplo, está buscando no navegador que está em inglês, você segmentou só para português na sua campanha, a partir desse momento não vai aparecer também. Tem muitas e muitas e muitas possibilidades para não ser exibido o anúncio para você. Mas como que eu sei o que está acontecendo, Danilo, para não estar sendo exibido? Como que eu faço para poder saber disso? Nós temos uma ferramenta, o Google nos dispõe de uma ferramenta para poder entender o porquê que o anúncio não está aparecendo, mesmo ele tendo cliques, tendo impressões, ou por vezes ele não está tendo cliques, não está tendo impressões, e eu quero saber porquê que isso está acontecendo. É a ferramenta de visualização e diagnóstico de anúncios. Através dessa ferramenta nós conseguimos entender. O Google vai dar a dispor para nós os motivos por que não está aparecendo ou simplesmente vai mostrar, olha, está aparecendo sim, perfeito? Onde que eu visualizo essa ferramenta de visualização e diagnósticos de anúncios, Danilo? Bom, eu estou aqui na conta do Google Ads da Amazukim, uma conta de teste, eu vou clicar aqui em ferramentas e configurações. Ao lado esquerdo, aqui na guia planejamento, eu tenho a última opção, diagnóstico e visualização de anúncios. Eu vou clicar em diagnóstico e visualização de anúncios. Automaticamente ele já pega aqui uma palavra-chave, empresa de marketing digital, que é uma palavra-chave que eu tenho dentro de uma das campanhas dessa compra de teste. Bom, aqui eu estou segmentando para Guarulhos, São Paulo, que é o local onde eu estou. Aqui eu tenho o idioma inglês, eu tenho dispositivo celular, e aqui o público-alvo, usuários que não fazem parte... Deixa eu ver o usuário. Usuários que não fazem parte de nenhum público-alvo, porque eu não tenho nenhum público-alvo, né? Não estou segmentando para nenhum público-alvo. Enfim, a partir desse momento, então, eu tenho aqui, seu anúncio não está sendo exibido. Ele mostra que não está sendo exibido. E aí tem aqui os motivos. Quando você quiser saber os motivos, ele mostra aqui embaixo. Aqui é o preview, a visualização, né? Então, não existe, não está mostrando, não vai aparecer aqui a mazuquim. Por quê? Porque não está aparecendo. E aqui, resultados ou results, ele mostra. Vou aumentar aqui o zoom, para ver se você consegue ler. As palavras-chave que correspondem a essa, empresa de marketing digital, são essas quatro. Agência de marketing digital, essa palavra-chave não está acionando anúncios, porque encontramos outra mais adequada. Ótimo. Empresa de marketing digital, essa palavra-chave não está acionando anúncios, porque encontramos outra mais adequada. Então, essas duas primeiras não estão acionando anúncios, porque ele encontrou outra mais adequada. Mas essas outras duas aqui já não é por isso. No momento, esse candidato não está acionando a exibição de anúncios, porque do Google, devido à baixa classificação do anúncio. Então, ele está com uma baixa classificação. Ou o meu índice de qualidade está muito baixo, e aí o índice de qualidade multiplicado pelo CPC máximo não está me fazendo ganhar posição no ranking do Google, para poder aparecer em uma das primeiras posições, ou melhor, em uma das posições da primeira página. Ou, simplesmente, o meu CPC está baixo, eu tenho que aumentar o meu custo por clique. Claro que, aqui, eu fiz um leilão, eu cliquei uma vez na lupa, e nós podemos ir clicando mais vezes para verificar se em outros leilões nós aparecemos. Eu cliquei duas vezes não, terceira vez não, quarta vez não, quinta vez não. Um ponto muito importante é entender se, de fato, é o segmento para essa cidade, se esse idioma é o meu segmento. De fato, é o segmento. Essa campanha tem segmentação para todos os idiomas, tem segmentação para todos os dispositivos, e é para o Brasil todo. Então, olha isso, fazendo aqui diversos testes, essa palavra-chave não está sendo exibida. Pelo menos, não neste horário, não para estes leilões, não está aparecendo. Vamos buscar outras palavras-chave. Então, eu sei que eu tenho aqui uma palavra-chave chamada site profissional. Lico aqui, vamos verificar se aparece. Se o anúncio está sendo exibido. Aí, ele mostra o anúncio sendo exibido. Vamos procurar aqui, aonde ele está sendo exibido. Aqui, criação site profissional. Está aqui o anúncio, lá embaixo. Aparecendo lá embaixo. Então, ele apareceu. Vamos verificar aqui. Vamos ver se ele muda a posição, se eu procurar de novo. Ele apareceu na... Ele apareceu na penúltima posição. Penúltima posição. Se eu clicar aqui de novo, site profissional, vamos verificar se ele vai aparecer. Apareceu novamente. Vamos verificar se ele continua na penúltima posição. Agora, ele já não está na penúltima. Não está na antepenúltima também. Vamos verificar, deve estar aqui em cima. Está aparecendo na terceira posição. Ou seja, ele estava na penúltima, agora ele já está na terceira posição. Por quê? Que é leilão. Cada vez que eu clico aqui, é um leilão que acontece. Pode ser que uma hora eu clique aqui, e agora, o que aconteceu? Aconteceu. Seu anúncio não está sendo exibido. Por que ele não está sendo exibido? Embora seu anúncio esteja sendo exibido, ele não tenha uma classificação alta o suficiente para aparecer na primeira página dos resultados. Ah, então eu vou aumentar o CPC. Depende, é muito relativo. Talvez se eu clicar de novo, vai aparecer de novo. Vamos verificar se vai aparecer. Não apareceu de novo. Eu posso ir clicando até ele tentar aparecer. O que está acontecendo? Em alguns leilões, exibiu, apareceu de novo. Então, em alguns leilões eu participo, outros leilões não. Ah, mas eu quero participar de mais leilões. O que você deve fazer, então? Analisar o teu CPC, aumentar o teu CPC, o teu custo por clique, o seu CPA, aumento o teu CPA, e verifica se você tem um orçamento suficiente para aparecer em bastante leilões. Se não, você não tiver, aumenta também o teu orçamento diário e deixa, obviamente, com o orçamento também na campanha, tá? Na conta, perdão. Deixa com dinheiro na conta para você poder aparecer em mais leilões. O fato aqui desse vídeo que eu quero trazer é que sempre quando você for analisar se o teu anúncio está aparecendo ou não e quiser saber por que ele não está aparecendo, ou se de fato ele está aparecendo, você tem que vir aqui na ferramentas e visualização diagnóstico de anúncios. Essa é a ferramenta ideal. Você não pode sair procurando por aqui, empresa de criação de site. Eu estou aqui acessando o Google. Ah, deixa eu ver se está aparecendo aqui o meu anúncio. Ah, o meu anúncio, ele não está aparecendo. Ah, então não está funcionando. Eu estou clicando aqui no Google e não está aparecendo. Não é isso, você está errado. Se você ficar procurando várias vezes, pode ser que ele vá aparecer em determinada oportunidade. Ou pode ser também que ele nem apareça para você, porque talvez você não seja o público-alvo dele. Porque talvez você já procurou diversas vezes o teu anúncio e você nunca clicou no teu anúncio para não gastar. Contudo, você também já gerou problema porque se você visualizou o teu anúncio e você não clicou no teu anúncio é aquilo que eu já disse anteriormente. Você gera visualização sem clique e você diminui o teu CTR. Impacta diretamente no teu índice de qualidade. Significa que você tem que pagar mais de CPC. Mas enfim, você não clicou no teu anúncio, o Google entende que você é um público irrelevante, você é um consumidor irrelevante para aquela marca. Então, por que eu vou ficar exibindo o meu cliente, no caso, nós anunciantes somos clientes do Google, para você que não clica no anúncio? Ele só está gastando dinheiro. O meu cliente, cliente Google, está gastando dinheiro. A partir desse momento, então, o Google vai diminuindo as posições até também, talvez, parar de exibir para você aquele anúncio. Então, tem muitas nuances, muitas variáveis a serem preenchidas, a serem entendidas para poder compreender o porquê que o anúncio não está aparecendo para você. Só para poder finalizar esse vídeo, tem vezes que você vai procurar aqui, por exemplo, na ferramenta, e vai parecer assim que o anúncio não está sendo exibido, não vai aparecer resultado nenhum, e vai dizer simplesmente que o Google não consegue determinar porque o anúncio não está sendo exibido. Geralmente, são dois motivos que acontece isso. Quando o Google não consegue detectar, ou os anúncios estão reprovados, as palavras-chave, os anúncios estão reprovados, aí é só você ir na guia, grupo de anúncio, vai lá em anúncio, e visualiza o status para saber se ele está reprovado ou não, ou por vezes ele não está reprovado, mas vai posicionar o cursor do mouse em status, e vai aparecer para você que o Google não consegue determinar um motivo. Quando ele não consegue determinar um motivo, geralmente é a equipe humana do Google que está avaliando a sua conta, porque o próprio robô, ou algum outro time humano do Google, identificou algum comportamento possível, possível, irregular, você está infringindo alguma política. Então, o time humano do Google geralmente demora dois dias, três dias para fazer essa análise, aí você fica sem campanha rodando. Você pode acelerar esse processo, entrar em contato com o suporte, e pedir uma revisão mais rápida. Mas geralmente é isso, um dia, dois dias, três dias no máximo, para ele fazer essa revisão manual. Do mais, sempre você terá aqui o que está acontecendo, você terá o diagnóstico do Google, os resultados do Google mostrando por que o seu anúncio não aparece, ou também aparece e qual é a posição que ele está aparecendo. Sempre lembre-se disso, é um leilão. Então, em cada leilão, eu vou aparecer ou não aparecer, depende de uma série de fatores. Tá bom? Tem dúvidas? Deixa nos comentários, nós vamos conversando, nós vamos engajando. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você. E um grande abraço!